Eu quero trabalhar pra meu Senhor Levando a palavra com amor Quero eu cantar e orar E ocupar, eu quero estar assim na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupar, eu quero estar assim na vinha do Senhor Eu quero cada dia trabalhar E escravos do pecado libertar Todos ilusos a Jesus, nosso guia, nossa luz Se na vinha do Senhor Trabalhar e orar Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupar, eu quero estar assim na vinha do Senhor Eu quero ser obreiro de valor Combinando no poder do Salvador Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vinha do Senhor Trabalhar e orar